Rapaziada, mais um vídeo top começando. Deixa o seu like aí que eu sei que você vai curtir. Veja até o final que ele tá muito bom. Demorou? Bora pro vídeo. Eu de Frieza. Eu ia vim de Frieza hoje. De onde que veio a ideia de se pintar de Frieza? Maconha. Droga. Brisa. Aí do nada todo mundo começou a rir junto. Não fazendo nada. Frieza. É, vamos se vestir de Frieza. Eu vou comprar Frieza amanhã. É. Aí ele foi em casa de, e aí cara, como Frieza pra mim amanhã. Que viagem é essa, véi? Cara, pior que... Ele tá normalzado. Tá soltando um raio, tá putasso, tá batendo no peito. Tá normal. Não, vou te ensinar o que eu tava fazendo hoje, que eu quase morri duas vezes já, ó. Quase morreu duas vezes. Quase, foi quase. Ô, irmão, tá me escutando aí, do careca? Quase morreu duas vezes. Você precisa. Para que me dá? Quê? Opa. Caralho. E vocês na distribuição aí, pra contratar quem que vocês quiserem aí. Não sei que é uma indicação, seu prefeito. Não. Que é uma pessoa vai trabalhar muito bem. Olha pra porta, você acha que eu tô precisando de indicação? Nossa, acabou com você. Prefeito, eu sei que o senhor não precisa de indicação. Você precisa de pessoas que vão estar ali frequentando. Não, não quebra aí. Ah, Gabi, o que é isso? Isso aqui só pode ser brincadeira, velho. Eu fico arrependido de... Ai, mano, cada detalhe que eu fico pensando, eu fico com ódio, mano, no meu coração. Eu não queria ter esse ódio, não. Amigo, você entende? Mas você me... Ai, mano, que cara idiota, velho. Não, tá na porrada. O George Smith vai virar agora outra pessoa, mano, literalmente. O cara tá pronto pra uma nova vida. Esse baile tá uma uva. Milão. 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 Ah, eu te dou milão e você me dá dois. É que eu não tenho. Se eu tivesse dois, eu te dava, mano, te dava dois, quatro. É porque a situação tá ruim mesmo, entendeu? Tem celular pra eu interessar? Tenho também. Se eu tivesse celular, mas eu tô te falando, eu tô pedindo milão, mano. A gente tá vendo... Cara, mas você tem falta de competição, hein? Pra caralho. Seu cu que você falou, clique no tio. Mas é o que eu falo pro meu celular. Olha como é que esse cara é, velho. Que merda. Olha como é que esse cara é, velho. É... Muita saudade de trazer alegria pros meus fãs. Tem. Seus fãs já tá te cobrando e cobrando sua org. Não tem não, mano. Não tem não, né? Não tem não, eu gosto de dar. A feia correndo, mas que todo mundo... A feia pariu, olha. Mudinho namorando. Todo mundo pra água, todo mundo pra água. Ela é catara... Catara velho. Catara velho, tem um dano de tapa na velho. Nossa, você derrubou na velho. Não tá no cu da velho aí, meu irmão. Não dá tapa na velho, não, pô. Me ajuda a velho, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Você tá com a mala, cara, mano. Meu senhor, tu tá cagada. É isso, malandro. Tá acabando com você aqui. Ele ficou mal, viu? Bateu a bad na cadeirinha dele. Olha os braços, pô. A velha, eu não tô nem conseguindo levantar direito. Eu acho que é onde, Pissai? Só pra saber dessa rota aqui. A gente tá passeando, hein? A gente tá indo pra família. 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 É. Faz nem muito pra essa rota. Parece que veio... Nossa, ela mandou um áudio, malandro. Nossa, malandro. Opa, meu amor. Eu vou... Uma reunião rapidinha. Cinco minutos. A conquista do pai. Só resolver uns beazinhos aqui. E a gente já se encontra. Tá falando? Muita saudade, viu? Tá falando? Caralho, ninja! O quê? Mano, o ninja é o mai pica do mundo. Ela respondeu assim, opa, meu amor. Bate no meu... Nossa, ela falou, nossa, meu amor. Eu só vou resolver uma coisa e também já tô indo aí te ver. Caralho, será que a fita é chamar ela de cuzão, mano? É isso que ela gosta? Caralho, cuzão! Tá armado, mano? Às vezes eu acho que vocês devem achar que no mínimo eu sou, tipo assim, numa máquina, né? Que só anda assim o tempo inteiro. E essa pacoteira aí tá tendo... Ixi, ixi. Vem... Não, calma. Entra na música aos poucos, ó. Vem. Calma. Aham, aham. Alguém tem que cantar, velho. Mano, tá sincronizado, tá sincronizado, hein? Tem que chegar alguém cantando, mano. Essa história é de três marinheiros que vão pelo mar só pra navegar, pra navegar. Navegar! Vambora! Os marinheiros, muito corajosos, sempre foram assim, nunca navegar. Eles são muito... Tá bom, vou focar na missão, pelo amor de Deus. Tá bom, vou focar na missão, pelo amor de Deus. Cuidado que a escada tá meio encerada hoje, viu? Nossa, tá encerada mesmo. Tem que fazer um colasfit pra subir aqui, mano. Caralho. Tem um rapel aí. Um colasfit isso aqui, mano. Não vai dar não. Nossa, eu acho que tem você lá longe, velho. Boa. Pra dar uma lavadinha na sua também é importante, né? Vou lavar. Inclusive, eu tô querendo fazer um filho, Coringa. Você não quer me doar seus cromossomos, não? Cara, por que um filho? Você acha que seu filho não vai ser muito... Não, comeu vai dar ser muito feio. Aí, é a mesma coisa do prazer, entendeu? Do prazer? É, gera prazer em você. Mas prazer é testosterona? Dopamina. Dopamina? Dopamina. Qual que é o que faz... Quanto mais você corre, mais você quer rir e quer viver a vida? É... Chama... Maratona. São Silvestre. Não. O que seu organismo produz. Espermatozoide. Não. Esse aí é quase. É depois que você corre. Não, aí tu... Polícia. Não. O seu corpo produz isso. Ah, tá. É... Isso aí com certeza é aquela cela da felicidade. É isso. Dopamina. Você já falou essa três vezes? Essa é a coisa mais linda desse planeta. Pô, me chama de luva de pedreiro e me receba na sua vida. Pô, se tu não gostar de... Papé reto. Aí. Essa foi boa. Papé reto. Pô, fala comigo, Konozinho. O que tu acha? Ah, meu Deus. Eu já... Qual é a coisa? Ai, qual é a coisa? Ai, qual é a coisa? O que é isso? Eu não sei nem que eu nem freio, mano. Você nem tem que ter 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 que ter. É a festa do Frank? Pô, o Frank é a maneirinha. Pô, deixa... Liberou a casa pra nós. Não, sabe quando eu dei os tapa? Sabe quando eu dei os tapa na parede? Você já deu os tapa pra ela ver? Dá o tapa na parede. Oi, vem, vem, vem. Não, meu pai falou que vai desligar, seu de outro. Meu pai vai desligar a internet, cara. Tá, vai desligar. Ah, não, que isso. Tá louco, cara. Tá louco. Desligar a internet, aí o cara chutou o balde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.